Vou autorizar minhas mudas de rambutã, das 4 frutas só essas duas que vingou, a terceira do último vídeo, tá aqui ó, não aconteceu nada, 30 dias e não germinou, só essas duas germinou. Tá bem grande, um palmo até a folha, e quase um palmo aberto, tá fazendo já um gruto novo aqui, e essa tá um pouquinho menor, uns 8 dedos de altura, um pouco menos que um palmo. Aí eu vou replantar as duas nesse, esses dois potes de produtos de limpeza, 4 litros. E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Esse saquinho normalmente eu reutilizo e o potinho também replantei os dois e vou deixar do lado da casa onde pega pouco sol para ele se acostumar e não sofrer tanto, ficar muito sol de feta. Esse é um vídeo para atualizar e aproveitar e já fiz o replantio. Quem quiser ver os vídeos anteriores do Rambutan tem uma playlist de Rambutan. Aí vai ficar todos os vídeos de Rambutan nessa playlist. E aí 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 E aí